Eita nós, final de feira, estamos aqui, ó Comemorando aqui, ó Final de feira feliz Oi, 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 oi Ó, o cartão, o cartão Oi, 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 oi Ó, o Vivaldo, ó Cidão, seu Salim Final de feira feliz Foi o queijo, parceria, estamos aqui, ó O doce, tijolo do sertão Patrocinado com o meu amigo, Aliano Matrugou, só no Rural, você bateu lá na Anjeira Aliano, que é príncipe, meu amigo Vivaldo da Feliciana E o queijo, parceria para o seu roxo Da fazenda, da Lagoa do Leite Lagoa da Pedra Aqui, bem pertinho Da Boa Grande Após o barrer ali Tamo junto, misturado Eita nós, é nós aqui, ó Tudo misturado Casal, vambora, ia no Capu de Belo, ó Aí, ó É, dá, 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 dá lá, ó A segunda, é, segundo